Na Rádio, no Digital, em Movimento, Renascença, a par com o Mundo. Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das oito. Boa noite. Boa noite. Procuradoria abre inquérito em insultos a Ferro Rodrigues. Mau tempo provoca estragos na cidade de Braga. A Procuradoria-Geral da República abriu inquérito aos incidentes em que o presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, foi insultado por um grupo de negacionistas no passado sábado em Lisboa. A confirmação da PGR surge em resposta a uma pergunta da agência Lusa. A instauração do inquérito, que teve origem na participação dos factos por parte da PSP e será da responsabilidade do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Chuva provoca queda de árvores e inundações em Braga, de acordo com a fonte do Comando Distrital de Socorro. A forte chuva que caiu na cidade de Braga a meio da tarde provocou cerca de uma dezena e meia de ocorrências entre inundações e queda de árvores, de acordo com a mesma fonte. Não há registro de feridos. A Proteção Civil havia alertado para o risco de cheias e inundações face às previsões de chuva forte e persistente. Na atualidade política, Jerónimo de Sousa aconselha António Costa ter mais tento nas críticas que faz aos autarcas comunistas. O secretário-geral do PCP esteve esta tarde em Lisboa, ao lado de João Ferreira, para reivindicar os méritos dos comunistas na criação do passe social intermodal, mas não perdeu a oportunidade para responder a António Costa, que na passada semana contestou em Setúbal a atuação dos autarcas comunistas. Há poucos dias António Costa clamava aos autarcas que trabalhassem e não reivindicassem, pois acho que bateu-me na porta errada aqui, porque de facto quem conhece a CDU, e eu acredito que António Costa conhece a CDU, devia ter mais tempo, mais cuidado, porque se há coisa inquestionável, é a obra da CDU ao serviço das populações do país. O recado de Jerónimo de Sousa a António Costa. E o Bloco de Esquerda insiste em negociar legislação laboral no âmbito do Orçamento do Estado para 2022. Em conferência de imprensa, Catarina Martins explicou as razões para esta insistência. A razão é simples de perceber. A maior expectativa popular de quem trabalha, de quem constrói este país, faça um orçamento, é como é que vai a sua vida melhorar. E há todo um setor privado que só tem repercussões na sua vida se a alteração da legislação do trabalho for mudada. A líder do Bloco de Esquerda diz que as 64 propostas entregues pelo Governo na Constituição Social não resolvem problemas de descongelamento de salários nem de combate à precariedade. Sem surpresa, estudo de especialistas de vários países, que inclui investigadores a trabalhar para a OMS, adianta que, por agora, não há necessidade de reforço da terceira dose da vacina anti-Covid para a população em geral. O documento publicado na revista Lancet sustenta que a eficácia das vacinas desaconselha uma dose de reforço nesta fase. Adivinha-se a preparação do caminho para levantamento antecipado de restrições? O Governo convocou para quinta-feira reunião no Infarmed. De acordo com a fonte do Governo, o encontro previsto para às três da tarde vai decorrer em formato semipresencial.